Bom dia, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Nathalia Beatriz, sou fotógrafa de casamento aqui em Piracicaba. Hoje, 6 do 11, deve ser umas 5, 5 e 10 da manhã agora. A gente tá de partida pro litoral norte de São Paulo. Vamos estar fazendo um Thrust the Dress aí com um casal. Vai ser bem bacana. E hoje a gente quer que vocês nos acompanhem, tá? Quero mostrar um pouquinho de como é o nosso trabalho, o dia a dia ali do nosso ensaio, um pouquinho de como a gente trabalha, tá bom? Vem com a gente. Ó, hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do nosso trabalho. Fica ligadinho aí. Vocês vão conhecer um pouquinho do nosso ritmo aí fotográfico. Hoje vai ser um ensaio bem legal, Thrust the Dress. E... Vocês vão poder ver um pouquinho. Seja bem-vindo aí. Nathalia Beatriz, foto e vídeo. Um beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Uma pausinha pro café da manhã. Obrigada. E aí, Nathalia? Onde você tá? Anciosa. Tô ansiosa. Então esse ano aqui pro tempo lá está bom. Digamos uns trechos de tempo bem fechado, bem nublado. Mas se Deus quiser, esse ano vai tá ótimo. Um partinho do café. Serviço. Tão bem forte na festa dele. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.